O meu nome é Joana Santos, eu sou da igreja da Inglaterra, igreja de Dagna. O testemunho que eu quero contar é sobre cura divina. O meu filho tinha tumor, tinha cancro, e até ao invés disso, porque ele fazia o que não me intermetia, ele não podia engravidar a mulher. O desejo deles era ter outro filho, porque ele já tinha uma menina, era ter outro filho. O meu filho andava muito triste por causa disso. Eu, como confio no Deus que eu tenho, dei-lhe o livro Cura Divina, dei-lhe o CD Prepar-se para ganhar a sua cura, e ele começou, pedi para ele acreditar e ler, porque se ele acreditasse, Deus ia operar o milagre na sua vida. E a última vez que a nossa pastora Cris esteve na Inglaterra, eu levei um lenço para ela orar por causa da minha nora, que o desejo dela era engravidar, porque eu sempre neguei aquilo que o médico dizia, que eles não voltavam a ter outro filho. Então, a pastora Cris orou para o lenço, eu cheguei ao pai da minha nora, entreguei o lenço, ela, por acaso, não é crente, mas nesse momento eu acreditei que ela recebeu com fé esse lenço. E eu disse, ela para pôr o lenço na barriga, e acreditar que brevemente ia ter um filho. Não passou um mês, a minha nora telefona-me, porque estava grávida, e o meu filho, através das lições, através dos CDs, através do livro, ele também recebeu a sua cura totalmente. Eles mesmos que me telefonaram a dar a notícia, foi um dia mesmo feliz para mim, e hoje ela está grávida de quatro meses, e no nome disso está tudo bem. E hoje ela está grávida de quatro meses,